Eu vou me arriscar em dizer que essa é a maquiagem mais fácil que você vai ver para usar no Natal, ainda mais com o passo a passo que eu vou passar. Roda a vinheta! Eu já estou iniciando com a pele toda limpinha e já vindo com a aplicação da base. Antes da gente seguir com o tutorial, eu quero pedir para você deixar o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Se você quiser esperar até o final do vídeo também para fazer isso, enfim, para ver se você vai gostar, se você vai aprender algo aqui ou se inspirar de alguma forma, pode aguardar também, tá? No final você deixa o seu like, enfim, o que você achar que eu mereço. Mas eu espero a sua interação, porque é muito importante, né? É um termômetro aqui para eu ver se vocês estão gostando ou não. E quem sabe para eu trazer uma semana especial aí de maquiagens para o Ano Novo, porque a gente está na semana especial de maquiagens para o Natal. Maquiagem dia sim, dia não, né? Vídeo dia sim, dia não. Mas é isso, eu fiz toda a aplicação da base, misturei dois tons, eu apliquei com um pincel e depois eu dei acabamento com a esponja. Hoje eu já vou utilizar um corretivo bem clarinho, porque para essa maquiagem eu quero essa região bem iluminada. Eu não gosto tanto do iluminador mesmo, sabe? De brilho que reflete, mas dessa etapa que a gente ilumina bem abaixo dos olhos, ali o centro do rosto, eu acho super interessante. Eu sempre dou acabamento com a esponja e eu utilizo a esponja úmida, gente. Tem muita gente que ainda tem essa dúvida de como usar a esponja para espalhar a base, espalhar o corretivo, molha a sua esponja e deixa ela ficar quase seca. Isso é uma esponja úmida, ela não pode pingar nada de água. Para a gente deixar a esponja úmida ali, é só para ela ficar realmente macia, sabe? Não absorver tanto o produto. O acabamento da pele fica bem mais bonito. Aí eu estou aplicando o blush, eu usei só um pouco assim, só para dar aquele beijinho assim do sol, sabe? Que o sol deu um beijinho no seu rosto. Só para dar essa queimadinha assim e ficar uma coisa mais natural, porque a ideia é que a gente fazer uma coisa mais relax, não tão difícil aí para você usar no Natal e para você que também não quer, né gente? Muita sombra, não quer muita coisa, mas quer ficar bonita. O pó, como vocês podem ver, eu coloquei ele também de uma forma suave. Eu vim com ele ali em alguns pontos, sem fazer baking, sem colocar pó demais para a gente não carregar muito essa pele. Mas aí também eu deixo a opção de vocês usarem a quantidade, né? Que vocês acham que é legal para a sua pele, para o seu tipo de pele, enfim. Nada que é 100% uma regra, tá? Logo em seguida eu venho fazendo o recorte da sobrancelha, que eu amo fazer essa etapa. Como vocês podem ver, ultimamente tem muito tempo, na verdade. Eu não tenho preenchido mais a minha sobrancelha, né? Eu só venho com esse recorte e eu acho que a sobrancelha já ganha um desenho muito bonito. Com o excesso de produto, eu sempre desço para a pálpebra, porque eu já aproveito para usar ali como base de sombra. Nesse caso, como vocês estão vendo, eu nem usei muita sombra, gente. Eu peguei... Sabe o contorno que você aplica ali no seu rosto? Esse é um truque super legal. Você pega um pouquinho do contorno e aplica ali na pálpebra, só para ela não ficar muito clara, não ficar brancona, sabe? E a gente vai fazer o clássico do clássico, que é o quê, gente? Delineado gatinho. Às vezes eu fico pasma como o delineado gatinho realmente é um super clássico da maquiagem. E ele encaixa para várias ocasiões. E eu acho a cara do Natal. Eu acho muito lindo. Acho chique também, se você fizer um delineado ali, que não precisa ser aquele delineado, que ele vai quase lá na raiz do cabelo, sabe? Tudo é muito dosado. Então, estou mostrando aí para vocês como eu faço, né? Primeiro eu puxo o rabinho no canto externo. E depois eu faço todo o esboço. Eu vou mostrar melhor desse lado e já falar em cima para vocês entenderem bem. Olha lá. Primeiro eu puxo. Puxei esse rabinho em direção ao final da sobrancelha. E aí eu vou puxando com calma, vou olhando para ver se está certo. Depois eu pego do final do delineado, um pouquinho abaixo do final do delineado, e eu desço em direção ao meio ali do meu olho, tá vendo? E aí eu preencho. Então, primeiro eu faço esse esboço e depois eu preencho todo o delineado. Logo em seguida eu venho aplicando a máscara para cílios. Eu apliquei bastante máscara para a gente ter ali um olhar bonito, só que natural também, que não pese tanto. E essa é uma opção sem delineado gatinho. Por isso também que eu dei uma caprichada na máscara para cílios, porque nem todo mundo gosta de usar os cílios postiços. E às vezes é como eu falei no início. A pessoa, né, ela quer uma maquiagem, quer estar bonita, quer estar bem maquiada, porque isso é uma maquiagem bem feita, bem maquiada. Delineado gatinho não é coisa básica, né? Mas às vezes ela não quer algo que carregue tanto, né? Então já não tem sombra, não tem nada que pese muito. Depois eu vim com um pouquinho de um blush. Eu vou deixar toda a lista de produtos aqui para vocês, então podem ficar despreocupados. E eu dei um tonzinho ali na pele. Esse blush, ele é muito, muito lindo. Eu achei que deu uma chinelada ali, mas nem tinha dado. Olhando aqui depois, ficou bem assim, bonito, sabe? Eu não costumo exagerar tanto. Não sei se vocês já perceberam. Algumas pessoas, elas gostam daquela bolinha bem... Como é que aquela menina da praça é nossa, gente? Que tem a bochecha super marcada, a filó, né? Tem gente que gosta do blush bem filózinho mesmo. Eu acho muito bonito também, mas para mim eu prefiro algo mais sutil, sabe? Que não chame mais atenção do que o resto da maquiagem. E aí eu estou fazendo um contorno labial com lápis, que eu estou viciada em usar um lapisinho, para depois aplicar o batom, porque a gente vai usar um batom vermelho. Inclusive, esse batom é muito, muito lindo. Ele é um vermelho meio cereja. Parece que ele tem um rosa de fundo. Eu não sei explicar. Não sei explicar, mas eu sinto isso. Vocês sentem que ele tem um rosa de fundo, assim? Mas ele é bem vermelhão. Você pode usar também só um glossinho, um lip tintzinho mais vermelhinho, se você não quiser um batonzão, assim, para o dia, né? Porque Natal, geralmente, a gente fica em casa, com a família mesmo. Então, assim, eu estou colocando o batom vermelho para ficar uma coisa bem característica, assim, de Natal, que geralmente a gente traz bastante essa característica do batom vermelho para as maquiagens natalinas, mas a gente vai ter opção aqui sem batom vermelho, tá? Então, fiquem ligados e ligadas aí nessa semana super especial. Vídeo, dia sim e dia não, mas são sete vídeos, uma semana de vídeos para vocês. Mas você pode, sem problemas, usar, enfim, outra cor ou outro produto. Depois eu só vim com um pouquinho de iluminador para trazer um vistuzinho para a pele, sabe? Esse iluminador, como vocês podem ver, ele é tipo um setinho, assim, na pele. Ele não tem partícula de glitter grossa, porque eu não gosto. Acho que fica bem grosseiro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. curtam, né? Eu fiquei me achando com essa maquiagem. Então, nesse momento, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, compartilha. Se puder interagir de todas as formas, beleza? Se não, deixe a sua curtida, comente aqui o que você achou. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!